Música O Foto Maringá.com hoje aqui no caseirinho moda, inauguração de mais uma casa da família Reis e eu estou ao lado do proprietário. Uma grande satisfação né Marcelo, poder inaugurar mais uma casa. Realmente uma grande satisfação né, é uma casa simples que está reinaugurando hoje né, com a proposta de trazer um café da manhã bem gostoso, um almoço que é do caseirinho que acho que todos conhecem já, uma opção para a estrada, uma opção para as pessoas que estão vindo do aeroporto, uma das pessoas que estão vindo de Campo Morão, da região de Campo Morão, pessoas que estão chegando próximo do Pinguim aqui no Parque Industrial. É uma alegria estar abrindo né, podendo atender as pessoas que estão por aqui. Então é uma alegria estar abrindo esse nosso empreendimento né, foi um sonho para a gente e agora está sendo uma realidade. 30 dias correndo né, porque na verdade esse restaurante estava dentro do shopping né, do moda Maringá, agora ele veio aqui para o lado de fora, foi reformado toda essa casa aqui, está cheirando desde cedo comida gostosa aqui ó. Então Ligiane, a gente aqui foi um tempo recorde, em 30 dias nós derrubamos parede, pintamos, limpamos, construímos uma boa cozinha, uma cozinha onde é para atender bastante refeição e aqui também com a lanchonete que também transferimos para cá. Então foi tempo recorde. Tempo recorde, então vamos lembrar onde nós estamos aqui, o endereço PR317 né, na rodovia aqui. E lembrar os horários, porque o povo pode vir tomar o café da manhã e pode, quando estiver voltando embora, também pode tomar o café da tarde. Isso mesmo, café da manhã, almoço e café da tarde. Os horários são das 7h30, você já pode vir para tomar um café da manhã, 7h30 da manhã, até as 5h da tarde, que é o horário onde fecha o shopping. Por enquanto, segunda a sábado, nós não abrimos aqui, não abrimos de sábado, agora estamos abrindo também aos sábados aqui com uma deliciosa feijoada. E pode pegar marmita, quem preferir também, o marmita também está valendo aqui né. Sim, marmitas também, um padrão nosso, também marmitas para toda a região, para quem quiser vir buscar, levar para os colaboradores, para as famílias. Também atendemos empresas, todas as empresas que precisarem de refeições aqui por perto, estamos à disposição. E é surpresa ver a casa cheia, já hoje, no primeiro dia né Marcelo? Graças a Deus, já tivemos um bom público hoje, né, e há esperança de manter bons públicos aqui. Que legal, parabéns, muito sucesso, e você que está na estrada, quer um restaurante novo, uma comidinha caseira, vem aqui para o caseirinho na PR317. Muito sucesso Marcelo. Eu que agradeço, Ligiane, e eu agradeço ao Fato Maringá por estar sempre nos acolhendo aqui, tá bom? Muito obrigado. Com Marcelo Reis, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fatomaringá.com.